Música O meu Deus é o maior dos meus problemas Eu não temer A gente as luzes que eu vou além A vida que a migueira não floreça E não haja frutas na videira Eu não temer nem to E para além mais do bem Isso não deixou de gritar Fica o que a negra se mereceu Oh-oh-oh A vida escarou Eu sei que todo mundo se mereceu O e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Eu sou e ferir com o vé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Quando o ar acabou Nas alturas com frio de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Quando o ar acabou Nas alturas com frio de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra permitir a paz Dentro do meu coração A vida cria tua corpensa A vida cria tua corpensa Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Quando o ar acabou Nas alturas com frio de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Eu vou para a rocha mais alta que eu Eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como o ar acabou Nas alturas com frio de Deus 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 Nas alturas com frio de Deus